O Superior Tribunal de Justiça analisa caso de adoção irregular e determina que bebê de um ano de idade seja recolhida em abrigo. A medida foi tomada para preservar o interesse da criança. Os ministros da quarta turma levaram em conta a idade da criança, o pouco tempo de convívio com os adotantes irregulares e as suspeitas de tráfico de menores apontadas pelo Ministério Público Estadual. O relator do processo, o ministro Marco Buzzi, informou que a situação é especial e exige uma solução que não incentive a adoção à brasileira. Os adotantes recorreram à Justiça alegando que o menor não sofria maus tratos e que já teriam criado vínculo com a família, apesar da adoção ilegal. A Justiça de primeira instância não aceitou o pedido e determinou o recolhimento da criança a um abrigo para que fosse iniciado o processo legal de adoção com os interessados inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. O Ministério Público entrou com uma ação de destituição do poder familiar contra os adotantes e a mãe biológica. Para o ministro relator Marco Buzzi, a atitude dos adotantes também confirma a ilegalidade na forma como foi feita a transferência da guarda do menor. O ministro ressaltou ainda que a pouca idade da criança e o fato de os elos de convivência não estarem consolidados inviabilizam a flexibilidade das regras legais para permitir a adoção irregular em nome da prioridade dos interesses do menor. Só quando de fato está reconhecido ali que há um vínculo afetivo estabelecido entre essa criança e essas pessoas, os interessados em adotá-la, é que se pode excepcionar a regra legal. Permitir que as pessoas descumpram esse regramento é justamente prejudicar não só aqueles que observam a legislação, se submetem aos requisitos legais, como também é colocar essa criança supostamente em risco. O advogado explica ainda que a pessoa interessada em adotar uma criança tem que fazer o registro no Cadastro Nacional de Adoção e seguir as regras estabelecidas pela legislação brasileira. A adoção intuito persone ou dirigida, ela só é autorizada em três situações que a própria lei já traz, que está no artigo 50, parágrafo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando é a adoção unilateral, ou seja, o padrasto, a madrasta que adota o filho do seu cônjuge ou do seu companheiro, quando a adoção é feita ou requerida por um parente colateral, pode ser um tio, um primo, ou quando a criança já está no ambiente familiar daquele que requer a sua adoção por um período de aproximadamente três anos, mas no caso em que anteriormente é definida a guarda ou a tutela essa pessoa que reivindica a adoção.